Vamos começar a falar sobre os seus sentimentos e pensamentos, depois eles vão fazer perguntas. Estou me sentindo em casa, me sentindo muito bem e espero, espero poder muito ansiosos pela estreia e poder ajudar o clube. Estou me sentindo em casa, me sentindo em casa. Você chegou junto com o Gustavo Henrique, ele também chegou aqui e o presidente Alicor disse que vocês jogaram juntos antes. O que você pensou depois de saber que ele também veio para cá e como foi o processo de transferência? Sobre o Gustavo, sobre a conversa que eu tive com o presidente, tudo foi muito legal quando eu soube que ele também ia vir para cá. Um amigo meu, um grande jogador. Além de um grande amigo, é um grande jogador, muito bom jogador. Joguei junto com ele no Santos durante uma temporada e a gente teve uma experiência, um campeonato muito bom. E bom, é isso. A gente vem para somar, tanto eu quanto ele. E fico muito feliz por isso. Também tem o Arão, outros brasileiros que chegaram e são todos grandes jogadores. Juntos também com outros jogadores que chegaram e que possamos fazer uma grande temporada. Juntos. Juntos. Juntos por um time de jogador. Juntos, muito bom. Juntos, aqui estamos aqui no time de jogador. O meu amor aqui é uma alegria de alegria. Ainda também com o Arão e outros brasileiros que participam. Juntos brasileiros que participam da partidão do Brasil não, todos os jogadores. Juntos têm muita coisa. Juntos juntos juntos. Eu gostaria de ter uma boa temporada. Arda Birben, você é um jogador. O que você pode fazer com a sua característica? Qual é a sua característica? Eu acho que isso é um pouco difícil de falar, né? Porque acho que todo mundo tem suas características. Acho que não cabe a mim falar de mim mesmo. Acho que todos os jogadores têm que provar e não falar. Mas sempre fui um jogador com muita vontade, com muita ambição. Correndo os 90 minutos, batalhando, brigando. Tenho boa técnica na saída de bola para um defensor. Então acho que com essas qualidades, também com a velocidade, espero poder ajudar. Mas não só com isso. Acho que o futebol é mais do que apenas isso que eu acabei de citar. Acho que a gente tem que ser completo. E é isso que eu busco na minha carreira. Cada vez está melhorando, está crescendo tecnicamente, crescendo taticamente e também coletivamente para atar cada vez melhor e sempre ajudar. A gente tem que conversar. Zor buluyorum. Genellikle Oyuncular kendileri hakkında konuşmayı sevmezler Kelimelerle bunu ifade etmek yerine Saada göstermeye çalışırlar Ama hırslı bir oyuncu, istekli bir oyuncu Olduğumu söyleyebilirim. 90 dakika boyunca Çok fazla koşmaya ve savaşmaya çalışırım Topla çıkmada teknik anlamda İyi olduğumu düşünüyorum Bunlar benim özelliklerim ama tabii ki bunlar Sadece yetmez futbolda. Her anlamda Her şeyde iyi olmanız gerekir Dolayısıyla ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum Amacım bu. Taktiksel olarak, kolektif Olarak hep daha iyi olabilmek Fiyatçı ve taraftar Grup olan Takanbanga, Alhançek Fenerbahçe taraftar Dışarı arayacağını Olarak hep daha iyi yolu E a torcida Do teu time anterior Tem muita paixão E aqui também a torcida Tem muita paixão O que você sentiu Depois de ver as tribunas No primeiro jogo contra o Slovac Fiquei muito feliz, muito contente Já sabia Que a torcida do Fenerbahçe É fanática que é uma torcida gigante eu já sabia muito antes de vir para cá muito antes de saber do interesse eu estava ainda no Brasil quando era criança já sabia do tamanho desse clube e realmente no Olimpíada de Marsella também tinha uma torcida fanática, os torcedores lá também são apaixonados com o estádio também sempre lotado como é aqui então como o nosso treinador, o Jorge Jesus fala para a gente acho que todo jogador gosta tem que gostar, tem que querer estar em time com pressão, porque os times que tem pressão são os times que brinham por título e consequentemente são os grandes clubes então a gente tem que gostar disso e eu sou mais um jogador de que gosta de estar em clube com torcida com esse fanatismo, porque faz a gente estar sempre querendo vencer e brigando por títulos e motiva muito a gente ilk maçımızda o tribuneri, o atmosferi gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum ki buradaki taraftarların ne kadar fanatik olduğunu çok iyi bir şekilde biliyordum Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum buraya gelmeden önce de hatta çok küçükken çocukken Brezilya'da bile Fenerbahçe'nin ve taraftarının büyüklüğünü biliyordum önceki takımım Olimpíc Marsella'nın da taraftarları çok ateşli her maçta da dolduruyorlar tıpkı buradaki Fenerbahçe taraftarı gibi hocamız Jorge Jesus bize demişti büyük oyuncular baskı altında oynamayı sever çünkü baskı aslında sizin kupalar kazanmak isteyen bir takımda olduğunuzun göstergesidir ben de bu baskıyı seviyorum buradaki taraftarımızın bize göstermiş olduğu destek bizi her zaman daha iyi olmak için motive ediyor bizim için itici bir güç oluyor birçok Eu tinha um interesse do Fenerbahçe e eu fiquei muito contente. No primeiro momento eu fiquei um pouco assim, poxa, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, né? Porque nunca, depende só do jogador, depende do Fenerbahçe, depende também do Olympique, depende de tudo, né? Não só do jogador, então fiquei meio assim. Mas quando eu tive a resposta do Olympique, né? Que eles toparam fazer o negócio, que me liberariam, fiquei super feliz e foi questão de horas para eu poder deixar onde eu estava, na Inglaterra, fazendo a pré-temporada, para poder retornar à França, arrumar as malas e poder vir para cá. Foi muito rápido. Fenerbahçe'nin ilgisini duydumda, çok mutlu oldum. O zaman, menajerim bana Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsettiğinde, çok mutlu oldum ve gitmek istediğimi söyledim. Hatta acaba olur mu, olmaz mı diye endişelendim de, çünkü transferde ipler sadece oyuncuların elinde değil, tabii ki Fenerbahçe'ye ve Olympique, Marsilya'ya da bağlı. Dolayısıyla transferin bir an önce olması için çok sabırsızlandım. Olympique, Marsilya takımı da transferime izin verdiği zaman çok mutlu oldum ve çok kısa saatler içerisinde hemen buraya geldim. O zaman İngiltere'de kamptaydık, oradan Fransa'ya geçtim, eşyalarımı hazırladım ve buraya geldim. Biraz çabuk gelişen bir süreçte ama çok mutlu oldum. Son soru Kerem Bey. vene şu, vene şu, vene şu, vene şu, vene şu. En bu son soru Kerem Bey. Ve bu kadınları, condição física? Sim, o Fenerbahçe começou antes da temporada, eu já sabia disso, porque teve playoffs para jogar, então se não me engano eles começaram, que dia que começou a temporada aqui? 13 de junho, a gente ainda estava de férias, tanto que eu voltei para a França dia 25, então claro que a gente voltou a treinar depois, mas já fiquei treinando um mês na França antes de vir para cá, praticamente um mês treinando, então sempre com dois treinos por dia, pré-temporada, então fisicamente estou super bem, já fiz amistosos também lá pelo Olympique, então me sinto super bem fisicamente, agora é só também adaptar o estilo de jogo do novo treinador, que já estou me adaptando e rapidamente já me sinto em casa. Evet, Fenerbahçe sezonu biraz erken açtı, ben buraya gelmeden önce de bunu biliyordum, eğer yanılmıyorsam, 13 Haziran'da topbaşı yaptı, benim bir önceki takımımla topbaşı tarihim 25 Haziran'da, França'da bir araya gelmiştik, ama yaklaşık bir aydır eski takımımla zaten sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyordum, günde çift idman yapıyorduk, hazırlık maçlarında da oynamıştık, dolayısıyla fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, iyi bir durumdayım, şu anda benim için eksik olan şey, hocamızın oynatmak istediği sisteme alışmak, buna da mümkün olduğu süre, en kısa sürede alışmaya çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.